E também por causa da queda de árvores, teve uma situação bem tensa em Maringá, né? A gente acompanhou durante o fim de semana. Exatamente, escola. Uma situação tensa e que serve de alerta para você que está acompanhando o SBT Paraná. Por quê? Mãe e filha ficaram presas em um veículo depois que árvores foram ao chão e derrubaram parte da fiação elétrica. Parte dessa fiação caiu sobre o veículo e o carro ficou todo energizado. E mesmo em um momento de tensão, escola, a mãe sabiamente abraçou a filha, que era uma criança, e começou a gritar por socorro. Em nenhum momento ela tentou descer do veículo. Ela não fez menção de descer e nem tocou na lataria. Uma orientação do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Por quê? O carro fica energizado e se a pessoa tocar na lataria, ela pode então receber uma descarga elétrica. Ainda bem que toda a área foi isolada, a copel foi acionada, a rede foi desligada e a mãe e a filha saíram do carro.